Um lixão às margens do córrego Machado de Melo, no bairro Dona Amélia, gera transtornos para a vizinhança. A área, que deveria servir para o lazer e a recriação dos moradores, está tomada por restos de construção civil, galhadas e lixo de toda espécie. Os carroceiros vêm, trazem muito lixo, a maioria, todo mundo joga lixo aí, né? E não tem ninguém que fiscaliza, né? Clandestino, o lixão é ambiente propício para a proliferação de insetos e de animais peçonhentos. Aqui dentro da minha casa já foi matado cobra, escorpião, ratazana, tem de tudo aqui um pouco. Fico com a casa fechada o dia todo, não abro nem vitro, eu só abro a porta da cozinha quando eu estou na cozinha, entendeu? Nós colocamos até aquela tela em todas as janelas, para não entrar tanto inseto, mas está demais o pedaço aqui, viu? As queimadas, as poças d'água e a circulação de cães em meio à sujeira agravam os riscos à saúde humana. Os vizinhos aqui, aqui em casa, todo mundo pegou dengue. Uma pouca vergonha essas águas paradas. E quando vem a prefeitura, se o CEM vem olhar se tem água parada dentro de casa. Dentro de casa está tudo limpo, né? O lixo que se acumula ao redor de um alto monte de terra já atingiu o leito do córrego Machado de Melo. O cenário preocupa a vereadora Tiesa. Não tem cabimento se formar um lixão a céu aberto, tão próximo de um córrego tão importante para a nossa cidade. A prefeitura precisa fiscalizar melhor, as pessoas precisam ter melhor compreensão da importância do meio ambiente para a sobrevivência delas mesmas, do planeta. Nós temos que tomar uma atitude com relação a lixo. Em busca de uma solução para o problema, a parlamentar protocolou indicação à prefeitura, pedindo a limpeza da área. Eu reputo grande responsabilidade às pessoas, mas a prefeitura também tem que ser mais rigorosa na fiscalização. E não pode, mas é imprescindível, um plano já de combate a esse tipo de crime ambiental e um plano imediato para tratamento de resíduos sólidos. É o que pedem também os moradores. Para a população, não adianta pedir mais, que a gente sempre pediu assim, para não jogar lixo. E o lixo continua. Então a gente pede para o povo da prefeitura, sei lá, fazer alguma coisa. Pôr uma placa grande, proibido, ou plantar árvore, qualquer coisa. E o lixo continua.